Eu quero também fazer um apelo ao secretário de obras, porque não é possível, senhores vereadores. Eu tenho um exemplo quase na porta da minha casa, na rua de 17 de dezembro, está lá para vocês verem. Aquela rua passou os 40 ou 50 dias interditadas com metralhas, com calçamento que a Compesa retirou as pedras e não colocou. A prefeitura fez o conserto agora, há menos de 20 dias que a rua foi aberta, já o calçamento já estourou. Então alguma coisa está existindo. O material de mal qualidade, que eu acho que o secretário de obras deve chegar a esse mestre de obras aí desta empresa do calçamento, para cobrar um material de melhor qualidade. Porque quando abre a rua, já começa a levantar aquele cuscuz.